Hey, censuradas! Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o primeiríssimo Censuradas TV, com a participação da galera que fez minha oficina de produção de vídeos na segunda semana do Orgulho LGBT+, do Vale do Pindaré. Então já deixa o seu like e fica comigo até o final para descobrir o que essa galera tem para contar para vocês. Vamos lá! Eu sou o Rodrigo II, diretor do Curta Diversidade e tenho duas indicações de filmes para vocês. O primeiro é Orações para Bob, um filme muito profundo que conta a história de um adolescente que se vê em crise após a sua família fazer muitas pressões religiosas sobre sua sexualidade. A minha outra indicação é também para a Geração de Adolescentes, que é Alex Stranglove, que está disponível na Netflix, um filme super romântico que fala sobre a iniciação e a descoberta de um adolescente através da sua sexualidade. Quer conferir o que aconteceu também com Alex? Então vai lá na Netflix e procure Alex Stranglove. Beijo! Olá, sou a Erivete, de Santo Inês, no Maranhão, e quero indicar para vocês algumas escritoras lésbicas. Ninguém vai lembrar de mim, de Gabriel Sotelo. Em seu livro de estreia, Gabriela estica paredes da solidão e do que se compreende entre relações entre mulheres. Ela, Poemas e Cartas de Amor, de Nina Maria. Dizer que ela reúne uma série de poemas e cartas sobre o amor é apenas um dos enquadramentos possíveis para este livro, cheio de encontros, desencontros, descobertas e muitas intensidades. Todos os meus rumores, de Dia Nobre. Dia fala de questões importantes e universais de boa parte das mulheres, com uma poética que sabe bem como não cair em clichês. Obrigada! Oi, boa noite! Eu sou a Flávia, eu trago uma dica aqui de uma página no Insta, Minha Criança Trans, e tem também o livro aqui escrito pela Tamires, que fala sobre a infância trans. Eu trago essa dica aqui de literatura. É isso! Oi, boa noite! Eu sou o Tony, estou de Rivamar, Maranhão. Bom, fugindo um pouco da linha dos meus amigos, hoje eu trouxe para vocês uma dica bem legal. A gente sabe que o mês do orgulho, LGBTQIA+, está quase chegando ao fim, mas ao longo do ano ainda temos muitas outras datas para celebrar a diversidade da nossa comunidade. Então, hoje eu trago a vocês algumas dessas datas, peguem sua agenda e marquem aí em seu calendário virtual, ou físico, tanto faz. Bom, em agosto, no dia 29, nós temos o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Em setembro, no dia 23, temos o Dia da Visibilidade Bissexual. Em outubro, no dia 26, nós temos o Dia da Visibilidade Intersexual. Em novembro, no dia 8, nós temos o Dia da Solidariedade Intersexual. Em dezembro, temos três datas muito também interessantes, que no dia 1º é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, no dia 8 é o Dia da Pansexualidade e no dia 10, o Dia dos Direitos Humanos. Legal, né? As datas dialogam entre si, pois todas levantam uma única bandeira, que é a resistência da nossa comunidade LGBTQIA+. Que tal você conhecê-las mais um pouquinho? Faça uma pesquisa e tenho certeza que depois dessa dica você tem muitos motivos para celebrar as conquistas da nossa comunidade. Um abraço e até mais! Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Babs Meirelles e eu estou aqui de Minas Gerais, no canal Censurada, me sentindo muito honrada para fazer duas indicações para vocês. Como uma mulher lésbica, eu acho muito importante a gente consumir conteúdo LGBTQIA+. E com isso, eu quero indicar para vocês a magnífica rainha do Axé Daniela Mercury. Ela, que é ativista dos direitos humanos, canta há mais de 40 anos, tem uma carreira internacional, que é embaixadora da Unicef e também embaixadora da ONU, ao lado da sua esposa, na Alô Versosa, na campanha Livres e Iguais. Daniela traz essa militância, essa luta pelas minorias, na sua arte, na sua música, na sua vivência, na sua vida. E isso é notório. E é muito significante. Então, eu gostaria de indicar as redes sociais dela, Twitter, Instagram, fanpage no Facebook, arroba Daniela Mercury. E também gostaria de indicar para vocês o livro Devastos do Paraíso, do João Silvério Trevisan. Esse livro é incrível. Para quem está começando na militância, para quem é LGBTQIA+, para quem já está há muito tempo e quer retomar, adquiram esse livro. Vale muito a pena. E é isso. Um beijinho para vocês. Meu nome é Ali, ou Ali. Eu pensei em falar um pouco sobre a minha vivência. Eu sou não-binário. Eu sou trans, né? Eu me identificava como uma mulher lésbica e agora me identifico como não-binário, sou bissexual também. E tem um canal, um perfil, na verdade, no Instagram, para indicar, que é do Nick Thomas, que eu acho bem interessante. Mas é mais ou menos isso. E tchau, tchau. Olá, boa noite. Eu gostaria de indicar para vocês o livro Além das Aparências. Alguns acham que a beleza é o mais importante, que apenas com ela se pode conquistar as coisas, trabalho, status, amor. Fabrício vem mostrar para vocês sua história sem beleza, sem status, com simplicidade, na qual vocês conhecerão uma pessoa muito especial e doce, que fará a diferença na vida de alguém e mostrará que a beleza não é o mais importante de tudo, e sim o que você carrega dentro de si. Gabriel, primeiro filho de Otávio, lindo, rico, desejado, mas infeliz. Vive uma vida de fachada e tem que esconder seus reais sentimentos para não decepcionar seu pai. Paulo, filho mais novo de Otávio, foi rejeitado por ser gay. Sofre por não ter o amor de seu pai e por estar longe do irmão. Otávio, patriarca, viveu a vida inteira amando uma única pessoa. Guardou para si seu maior segredo. Casou, se teve dois filhos, hoje é viúva e dono da maior rede de joalherias do Brasil. Nenhum deles está preparado para o que vem pela frente. Um amor irá surgir e outro será reencontrado. Uma vida inteira de mentiras e falsos aparentes virão atônimo e dará para sempre o destino de cada um. Em Além das aparências, o amor nascerá de uma forma bonita, comovente e libertará corações pretas, seja por amor, seja por medo ou preconceito, e mostrará que beleza não é tudo, que o amor nasce quando menos se espera e que nunca é tarde para viver da maneira que realmente te faz feliz. E é isso que eu tenho para indicar para vocês hoje. Tchau, boa noite. Bom, censuradas, essas foram as dicas LGBTs de hoje, escolhidas especialmente pelos participantes da minha oficina de produção de vídeos na segunda semana do Orgulho LGBT+, do Vale do Pindaré, que é um projeto da ONG Unidos pelo Vale LGBT de Santa Inês, no Maranhão. Teve indicação de filmes, diversos livros, datas importantes e até ícones da nossa comunidade. Arrasaram, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou desse vídeo e em especial a Aribete e a ONG, que me convidaram para ministrar essa oficina. Muito obrigada mesmo. Para vocês que nos assistiram até aqui, não se esqueçam de curtir esse vídeo em homenagem a todo mundo que participou dele e também de contar para a gente aqui nos comentários qual foi a sua dica preferida do dia, tá bom? Lembrando que toda semana nós temos novas dicas e vídeos LGBTs aqui no canal, além de dicas extras lá no meu Instagram. Então já se inscreve para não perder nada, ativa o sininho para todas as notificações e me segue lá no Instagram, tá? Que eu vou estar te esperando. E para adquirir os livros citados aqui hoje, é só ir no link que eu deixei na descrição, tá bom? Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma